Em Portugal, os estudos de gênero emergiram como campo de investigação na década de 1980. Um importante marco no processo de sua institucionalização na academia portuguesa ocorreu em 1995, ano em que foi criado o primeiro programa de mestrado em estudos sobre as mulheres, na Universidade Aberta. Passadas quase três décadas desde o surgimento desse primeiro programa de estudos na área, realizamos, no âmbito do projeto Engender, uma análise bibliométrica dos planos das unidades curriculares que compõem os sete cursos de pós-graduação em estudos de gênero oferecidos por universidades públicas portuguesas. A análise incidiu, especificamente, sobre as referências bibliográficas indicadas nas 84 unidades curriculares que compõem os planos de estudos dos três cursos de doutoramento e quatro de mestrado em funcionamento no ano letivo de 2021-2022. Dos principais resultados, destacamos aspectos como a predominância da língua inglesa entre as obras indicadas nos programas das unidades curriculares, que corresponde a 48,4% das obras, seguida do português, com 45,5%, do francês, com 4,5% e do espanhol, com apenas 1,6%. Este resultado expressa o fato dos estudos de gênero terem se desenvolvido de modo mais precoce e acelerado e alcançado o maior grau de institucionalização nos países anglófonos. Por isso, uma grande parte da produção na área continua devedora dos contributos norte-americanos e britânicos e a língua inglesa continua a ocupar a posição de língua franca entre investigadoras e investigadores do campo. Apesar disso, observamos uma significativa variedade de nacionalidades no que toca a autoria das obras. Nesta vertente, foram identificadas no total 24 diferentes nacionalidades. Importa, no entanto, relativizar e qualificar este dado, uma vez que 92,6% das referências indicadas são assinadas unicamente por autoras e autores da América do Norte ou da Europa. Este dado configura um cenário marcado por aquilo que nomeamos de Anglo-Eurocentrismo Curricular. Diversos são os elementos que concorrem para a produção deste quadro e que apontam para a persistência de hierarquias epistêmicas que historicamente marcam as relações entre norte e sul-globais. Nesse sentido, é possível afirmar que, no âmbito do conjunto de referências que estrutura a oferta formativa em estudos de gênero em Portugal, as vozes do sul ainda não ecoam. Por fim, identificamos uma grande presença de textos que abordam questões relacionadas com as identidades e as sexualidades. Este dado pode ser interpretado como indicador da crescente importância atribuída a essas questões nos estudos de gênero, tanto a nível nacional como internacional. Essas temáticas encontram expressão na clara tendência para a predominância da corrente teórica do pós-estruturalismo e nas obras mais frequentemente recomendadas. As duas obras mais frequentemente referenciadas no nosso corpo de análise são História da Sexualidade I, A Vontade de Saber, de Michel Foucault, e Gender Trouble, de Judith Butler. Essas duas obras são comumente identificadas como canônicas no âmbito das teorizações pós-estruturalistas e queer sobre identidades e sexualidades. Algumas das tendências observadas nas referências indicadas nas unidades curriculares também ecoam na produção científica portuguesa na área dos estudos de gênero, indexada nas bases de dados Scopus e Web of Science. Ao nível dos idiomas, 80% das publicações com autoria de pessoas afiliadas a instituições nacionais indexadas na Scopus são em inglês, sendo que essa participação alcança 85,8% na Web of Science. Os resultados também indicam que a produção de pesquisa portuguesa na área dos estudos de gênero está claramente voltada para públicos internacionais, com foco particular em periódicos dos Estados Unidos e do Reino Unido. Tomados em conjunto, estes dados podem ser interpretados como sintomáticos de procura crescente de internacionalização, associada, em particular, aos vigentes critérios de avaliação da produção científica. Por fim, os resultados evidenciam uma tendência comum a ambas as bases de dados e o crescimento consistente e de caráter exponencial do número de publicações na área, em especial a partir do início da década de 2010. Expressão disso é o fato de cerca de 90% dos documentos presentes tanto na Scopus quanto na Web of Science terem sido publicados entre 2011 e 2021. Estes resultados devem ser interpretados à luz da transformação ampla da receptividade aos estudos de gênero na Academia Portuguesa, que teve lugar a partir de meados dos anos 2000 e se expressou em um excepcional crescimento da área tanto ao nível da investigação quanto da oferta formativa.